E aí pessoal bom dia, mais um belo dia, graças a Deus É da caponga, moça daqui do serroganizando aqui pra Ibaltomar Carrega essa lagosta, é pessoal, muita pesca E mais você que não é inscrito no canal, que pode se inscrever aí para o crescimento do canal, deixa aquele like Estamos aqui no movimento, no nosso trabalho As faquetinhas aí, tudo saindo do alto mar O resultado é que o serroganizando aqui É outro ali saindo E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E até a próxima Estão aí Mostrando aí As As pescarias de peixe aí Em nome de Jesus Valeu Muito obrigado Forte abraço a todos Tchau